Oi pessoal, hoje eu queria dar uma dica pra vocês, eu tenho essa lingerie aqui, eu guardei ela e ela ficou guardada dentro do armário, agora eu fui pegar ela e ela tá toda manchada, eu vou colocar um pedacinho de papel na frente pra vocês conseguirem enxergar melhor o tanto que ela está manchada, ó, só de ficar guardada. Então essa dica aqui serve tanto pra roupas que ficaram guardadas, tanto também pra lingeries que estão um pouquinho encardidinhas, um pouquinho manchadinhas, como que vocês podem fazer pra elas voltarem a ficar brancas novamente, ó, só pra vocês verem o tanto que ela ficou amarelada de ficar lá guardada. Em um balde eu vou adicionar uma colher de sabão em pó, pode ser qualquer sabão em pó que você já tem aí na sua casa, e também uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E vou utilizar água, a água vai ser mais ou menos até que cubra a nossa peça, tá? É importante que a nossa peça ela fique submersa nessa água, e a temperatura da água que eu estou utilizando é água quente, porque aí ela vai conseguir entrar nas tramas do tecido e deixar o nosso tecido mais limpinho. Então, após eu ter colocado aqui dentro, eu vou mexer, eu vou mergulhar ela, dar uma mexida, e vou deixar isso daqui descansando 45 minutos. Não precisa deixar mais que isso, apenas 45 minutos já é o suficiente pra nossa peça ficar bem branquinha. Eu vou deixar esse tempo, e eu já volto pra mostrar pra vocês. Passado esse tempo, olha só, pessoal, não vou precisar esfregar nem nada, mas se quiser dar uma esfregadinha, já pode. Vou mostrar pra vocês, como já dá pra perceber que mudou bastante já, já tá bem branquinha. Então, eu vou somente enxaguar, e vou colocar pra secar, pra mostrar pra vocês melhor. Já secou, e eu voltei pra mostrar pra vocês o resultado de como que ela já está bem branquinha, bem limpinha. Só olhando assim, já dá pra gente perceber que mudou bastante. Eu vou pegar esse pedacinho do papel que eu tinha colocado antes, só pra vocês verem a diferença de como que está agora. Somente com essa misturinha que a gente fez, sem precisar esfregar a nossa lingerie, já ficou parecendo nova, olha só, pessoal. A diferença, eu vou deixar pra vocês aqui, a imagem do antes, e também a imagem do agora. Espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like pra apoiar o canal, e eu espero todos vocês no próximo vídeo.